Na história de hoje nós temos um brasileiro, uma francesa, eles se conheceram e se apaixonaram na Irlanda e eles se casaram. Vem comigo descobrir o caso da Anne Colomain. Se está estranha com gente esquisita! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos de histórias reais criminais. Bom, a história de hoje eu descobri enquanto eu fazia o roteiro de um outro caso muito triste que aconteceu na Irlanda. Hoje é o caso da Anne Colomain. Eu não encontrei a data de nascimento dela, mas deu a entender pelos acontecimentos que ela nasceu ou no ano de 1979 ou no ano de 1980. Ela era filha de Daniele e Jean-Louis Gallard. Ela tinha um irmão chamado François e uma irmã chamada Alexandra. Eles viviam na região sudoeste da França. Ela era tida como uma garota alegre, divertida, que adorava fazer os outros rir. E ela adorava roupas coloridas, maquiagem, salto alto. Ela se formou em direito e ela teve outros diplomas também lá na França, até que ela abriu a sua própria imobiliária. Só que uma coisa muito triste aconteceu na vida dela. A melhor amiga dela perdeu a vida em um acidente de carro. Por isso, ela não queria mais viver na França. Ela estava muito triste. Ela tinha uma amiga que morava na Irlanda e ela foi viver na Irlanda no ano de 2011. Logo que ela chegou no aeroporto, o namorado dessa amiga foi buscá-la. E no carro, junto com ele, estava um amigo dele. Renato Gallen é brasileiro. A família dele e ele morava na região de Cotia, na Grande São Paulo. E ele estava já morando na Irlanda. Renato e Anne logo se deram muito bem. Afinal, o Renato tratava ela com muito carinho, muito amor. Ela estava triste, estava solitária. E foi muito bom para ela ter conhecido alguém que a fizesse esquecer um pouco da tristeza de perder a amiga dela. Começaram a namorar quase imediatamente, em 2011. No ano seguinte, eles se casaram lá na Irlanda mesmo. Em 2014, eles fizeram um casamento deles lá na França. Então, na Irlanda, o casamento foi só no civil. Na França, o casamento foi no religioso. Daniele, a mãe da Anne, disse que logo depois que eles se casaram, o Renato ajoelhou-se aos pés da Anne. E disse para a mãe, né? Disse para Daniele que ele sempre apoiaria a filha dela. Que ele jamais abandonaria a filha dela. Que ele a amava. Ela acreditou nisso, né? Como não acreditar? Enfim, alguns dias depois, lá na França, eles estavam com os amigos da Anne jantando. E rolou aí um papo de ex-namorado ou ex-amigos. O Renato, ele foi muito grosso com a Anne. Foi bem ríspido, dizendo que ela não tinha mais que falar nada de ex-amigo ou ex-namorados. Que agora só existia ele na vida dela. Que ela era dele. Olha o sinalzinho de alerta. A família dela tinha pouco contato com ele. Porque eles viviam na Irlanda, né? E a Alexandra, a irmã, disse que nas poucas vezes que eles iam visitar até a França, ele era sempre muito quieto. Uma porque ele não falava francês, então tinha o problema da língua. E outro que ela sentia que ele era meio retraído mesmo. Ela percebeu que a irmã dela, que era sempre muito vibrante, que gostava de cores, de maquiagem, mudou bastante. Fisicamente e emocionalmente também. Então, ela já não se maquiava mais. Ela só usava roupas pretas, roupas largas, enfim. Elas achavam estranho, só que como a Anne não reclamava de nada, parecia que o casamento era feliz. Só que somente parecia. Porque, na verdade, Anne sofria abusos. Então, nós estamos no ano de 2017. Vai fazer cinco anos que eles estão casados. Eles continuam morando na Irlanda. A Anne tem um cargo alto de executiva financeira na empresa PayPal. E ela arrumou para o marido dela, para o Renato, um emprego também em uma empresa que presta serviços para PayPal. A Anne era uma mulher que ela amava os animais. Vendo o Facebook dela, dá para ver várias postagens dela em respeito aos animais, pela causa deles. Ela também trabalhava em um projeto voluntário, onde ela resgatava gatos. Então, era uma pessoa, assim, super afetiva com os animais. No relacionamento em casa, algumas coisas mudaram. O Renato era bem agressivo com ela, verbalmente. Começou a chamar ela de gorda, de feia. A proibir que ela saísse arrumada e com roupas coloridas e bonitas. Chegou, inclusive, uma vez a dar um puxão de orelha nela, porque ela estava atravessando a rua fora da faixa de pedestre. E uma coisa, assim, que basicamente mexeu muito com o relacionamento dos dois é porque eles queriam ter filhos. Só que ela não engravidava. E quando eles foram procurar ajuda médica, através de exames, foi determinado que a Anne tinha um problema para engravidar e que, provavelmente, ela só engravidaria com uma fertilização in vitro. Então, o Renato ficou muito bravo. Ele acusava ela. Ele dizia que estava perdendo o tempo da vida dele junto com ela. Assim, se tornou realmente muito abusivo. A família não sabia, porém, os amigos já estavam percebendo. Ela tinha uma grande amiga chamada Catarina e ela contava tudo o que acontecia para essa amiga. E ela decidiu, então, que ela queria se separar. Tanto que, em 2017, em umas férias dela do trabalho, ela foi para a França visitar a família e ela resolveu ir sozinha. O verão da França, que foi quando ela tirou férias, bate com o nosso inverno aqui no Brasil. Então, eu não sei exatamente quando que ela foi. Pelos acontecimentos dos fatos, eu acredito que ela tenha ido agosto ou setembro. Lá, finalmente, ela contou para a mãe tudo o que estava acontecendo. E ela disse que ela iria se separar do Renato. A mãe deu total apoio para a filha dela. Mesmo que ela não soubesse dos abusos, né? Que, finalmente, ela soube. Ela ia respeitar a decisão da filha. Porque, se ela decidiu se separar, é porque o casamento não estava mais dando certo. A Anne, mesmo assim, ela se preocupava com o Renato. Então, ela estava pesquisando para saber exatamente como que ele poderia obter o visto para ficar na Irlanda, mesmo sem estar casado com ela. E, também, ela já tinha garantido que o emprego do qual ele estava ia se manter. Nessas férias, também, na França, ela conheceu um homem. Ela se apaixonou por esse homem e eles começaram a namorar. Já que o casamento dela estava terminado e ela ia realmente dar um basta quando voltasse para a Irlanda, ela achou que tudo bem começar um outro relacionamento. Só um ponto de vista que eu observei é que a Anne, ela sempre se envolvia com outra pessoa quando ela estava mal emocionalmente. Então, primeiro, ela perdeu a amiga e aí ela se envolveu muito. Ela caiu em cheio com o relacionamento com o Renato. E, quando ela estava terminando o casamento com o Renato, ela conheceu um outro homem e ela também se jogou direto nesse relacionamento. Então, é provavelmente uma personalidade dela mesmo. Enfim, esse homem era francês. Anne voltou para a Irlanda e eles continuaram namorando, mesmo por conversas. Eles conversavam muito através do Facebook, de mensagens do Facebook. Então, assim que voltou para a Irlanda, ela disse para o Renato que eles iriam se separar e pediu para que ele saísse do apartamento. Só que ela explicou para ele não ficar preocupado que ela já estava vendo a situação do visto dele, que o emprego dele estava garantido e ela também ia ajudar ele a achar um outro local para morar. Só que ela queria continuar naquele apartamento. Ele não aceitou, ele disse que imaginava que eles iam retornar o casamento e ele queria realmente que o casamento desse certo. Ele nunca imaginou que ela voltaria da França e iria pedir o divórcio. Eles continuaram morando juntos no apartamento. Eles ficaram pelo menos 14 dias lá morando juntos. Inclusive, a família dela já estava preocupada e os amigos também. Poxa, ele já sabia que o casamento iria terminar. Então, a irmã dela, a Alexandra, ligou para ela, a Catarina também, a amiga, disseram para ela Anny, o que você está fazendo aí no apartamento? Ele já sabe que vocês vão se separar, você vai se separar, vai embora, não precisa ficar aí junto com ele. E ela disse que estava tudo bem, que ele era bonzinho, que ela confiava nele, que não tinha problema nenhum. Em 22 de outubro, eles fizeram 5 anos de casados e ele mandou várias mensagens para ela também através do Facebook, né? Pelo mensager privado, dizendo que ele a amava, que feliz dia do nosso casamento, que doía muito amá-la, mas ele a amava e que ele poderia mudar, mas que era isso mesmo, que as pessoas, mesmo sendo diferentes, elas tinham que continuar juntas. Só que a Anny já estava em outro relacionamento, né? Ela trocava mensagens com o namorado francês várias vezes por dia. Dia 24 de outubro de 2017, uma terça-feira, Renato saiu para beber com um amigo e durante a conversa ele estava muito agressivo. Ele desconfiava que a Anny estava tendo um relacionamento e ele chegou a falar para esse amigo que era capaz de fazer uma besteira, inclusive envolver facas. Então as câmeras de vigilância viram que ela chegou em casa às 7h30 da noite e ele chegou em casa por volta das 8h da noite. Às 11h30 da noite, ligaram para a emergência, dizendo que precisavam de ajuda naquele apartamento. Quando os paramédicos chegaram, eles encontraram uma cena absurda. Eles subiram até o quarto, encontraram o local todo sujo de sangue e tinha um homem e uma mulher caídos no chão, em poças de sangue. Ela não estava respirando e o homem estava gemendo. Os paramédicos disseram que quando o homem percebeu que eles estavam ali, ele começou a ficar agressivo. Mesmo lá no apartamento, eles verificaram a mulher, verificaram que ela estava sem pulso e constataram que ela estava sem vida. O homem estava com uma faca cravada no peito. Então eles foram remover esse homem para a maca, só que eles perceberam que o corte não era profundo, porque assim que mexeram nele, a faca caiu. E aí ele foi para o hospital. A mídia, claro, noticiou isso. Não sabia exatamente o que tinha acontecido, porque os dois estavam machucados. Ela tinha perdido a vida e ele estava no hospital tentando se manter vivo. Um amigo em comum acabou colocando essa notícia no Facebook. E a família dele, aqui no Brasil, em São Paulo, viu essa notícia no Facebook e tentaram entender o que aconteceu. Afinal, o Renato estava machucado em um hospital e a esposa dele sem vida. Então quando eles telefonaram para os policiais e para os bombeiros e para o hospital, eles disseram a mesma coisa, que eles não davam informação por telefone. Então eles pediram ajuda ao consulado. O consulado resolveu ajudar, dar todo apoio para a família. E no dia 30 de outubro de 2017, o irmão dele estava indo para a Irlanda tentar entender o que aconteceu. A Anne tinha quatro golpes de facas no peito e também tinha outros cortes profundos no corpo. E vários cortes também nas mãos que demonstravam que eram cortes de defesa. Renato ficou no hospital, ele ficou se recuperando. Quando ele recobrou a consciência, um policial chegou nele e disse o que tinha acontecido com a Anne, que ela estava sem vida. E pela reação do Renato, ficou claro que ele já sabia que ela estava sem vida. E ele autorizou então que a família levasse a Anne para a França para poder fazer o enterro lá. E também que retirasse algumas coisas do apartamento deles. Assim que se recuperou, e que seria o dia que receberia alta, Renato Guellen foi preso, acusado da morte da Anne. Então eles viram que os cortes da Anne eram profundos, só que os cortes do Renato eram todos superficiais. Então acreditavam que ele fez isso com ela e depois tentou tirar a própria vida. Inclusive, quando estava recobrando a consciência, ele chamou uma policial que estava lá tomando conta dele no quarto. A policial disse que ele não precisaria falar se ele não quisesse, porque o que ele dissesse poderia ser usado contra ele. E ele disse que eles tinham brigado por causa de um homem. Eles estavam discutindo. Então ele foi para o outro andar da casa. Só que depois de 10 minutos, ele voltou a conversar com ela. Ela estava o tempo todo no computador, provavelmente conversando com esse outro homem no Facebook. Ele arrancou o computador dela, então eles começaram a discutir. Quando viu, ela estava com uma faca. Então ele ficou com medo, porque ele não sabia se ela ia se machucar ou se ia machucar a ele. Então ele resolveu puxar a faca dela, só que nisso viu que ela acabou se perfurando, caindo no chão. E ele viu que aquilo tinha acontecido com ela e ele resolveu então pegar uma outra faca e tirar a própria vida, porque ele a amava e porque ele não poderia viver sem a Anne. Então foi com essa justificativa, dizendo que ela fez isso a ela mesma, que ele se declarou inocente. Ele estava preso e o juiz disse que não tinha nem como determinar uma fiança, que ele continuaria preso, não tinha direito nenhum à fiança, até o momento do julgamento. Lá na Irlanda, a sentença para tirar a vida de alguém é prisão perpétua. O julgamento começou então em 2021. Eram 12 jurados, 7 homens e 5 mulheres. Bom, os detetives cibernéticos disseram que encontraram dois computadores na casa deles, no apartamento deles. Um ficou determinado que era do Renato e outro era da Anne. No dia que a Anne morreu, o Renato estava procurando algumas coisas no computador dele. Primeiro, ele procurou se ela tinha Tinder, o que foi descartado. Depois, ele visitou algumas páginas na internet. Uma delas dizia perseguindo seus amigos no Facebook Messenger e a outra era intitulada como verifique se seu parceiro está te traindo. Então, com essas pesquisas, ele conseguiu entrar no Messenger dela, ler as mensagens e descobrir quem era o namorado francês dela. Então, durante aquele dia inteiro, ele mandou uma solicitação de amizade para o namorado e ele começou a mandar várias mensagens ameaçando-o. Então, ele ia no Google Tradutor, traduzia para o francês e mandava para ele. Ele chegou a dizer que ele era o marido da Anne, que ele esperava que os dois fossem só amigos e queria que ele terminasse aquela amizade com a Anne para não atrapalhar a vida deles. Depois, foi visto que o namorado encaminhou essas mensagens para a Anne e a Anne pediu para ele não responder para ele ficar quieto nessa história. Além disso, o Renato colocou um software no computador dela e esse computador ficou trabalhando ali a madrugada inteira e esse software descobre as senhas das pessoas e os usuários. Então, qualquer login que ela tivesse, ele já estava sabendo. Assim, ele poderia entrar no Facebook e nas outras redes sociais dela. As mensagens que ela trocava com o namorado eram sempre muito românticas e ela planejava que ele fosse morar na Irlanda. No dia que ela morreu, eles trocaram 296 mensagens. Então, eles puderam determinar que naquele dia, os dois chegaram em casa, eles realmente começaram a discutir e ela estava trocando mensagens ainda com o namorado. A última mensagem que ela mandou para ele foi às 11 horas e 6 minutos. Então, depois, ela e Renato estavam brigando e às 11 horas e 30 minutos, ele mesmo ligou para a emergência. Descobriram também, através de um depoimento de um amigo dele, daquele amigo que estava no bar, que logo depois que ele fez o que fez com a Anne, ele ligou para esse amigo e falou, eu fiz, eu tirei a vida dela. Então, tudo isso geram provas contra ele. Além disso, uma patologista, ela foi chamada para confirmar ou não se a versão dele estava certa, porque ele dizia, né, até o dia do julgamento que ela tinha tirado a própria vida. A patologista disse que era altamente improvável que a própria Anne tinha se esfaqueado até a morte. Além dos quatro golpes de faca que ela tinha no corpo, ela também tinha uma incisão de 22 centímetros na garganta e seis incisões nas mãos, que eram aquelas de defesa pessoal. Além disso, ela tinha marcas de faca do lado direito e esquerdo do abdômen. Para ela se dar essas próprias marcas, ela tinha que estar utilizando as duas mãos, o que era raro, o que era quase impossível nesses casos. O que tirou a vida dela realmente foi uma faca que afetou o coração dela. Ela também observou que a Anne era destra e ela tinha machucados no lado direito do corpo, sendo que uma pessoa destra provavelmente iria se machucar apenas no lado esquerdo. E ela também disse que quando uma pessoa vai machucar a si mesma, ela tem feridas provisórias, porque a pessoa, ela acaba se segurando, se retraindo, né? Então, acabam sendo coisas leves. Só que no caso da Anne, não. Todas eram profundas. Bom, o advogado de defesa perguntou se era impossível mesmo que ela tivesse feito aquilo. E ela disse que impossível não seria, só que seria altamente improvável, só que ela não poderia descartar 100% que a Anne tivesse feito aquilo. Além do amigo do Renato, a melhor amiga da Anne é Catarina. Ela também foi dar o depoimento dela. E ela disse que a amiga, ela planejava levar o namorado para ela, para o mesmo apartamento que ela morava com o Renato, por isso que ela queria que o Renato saísse. E que essa mudança já iria acontecer em fevereiro de 2018. E ela estava, inclusive, procurando um emprego para ele, do qual a pessoa não precisasse falar inglês, porque o rapaz só falava francês. Catarina ficou com o pé atrás. Ela tinha medo desse novo namorado, né? Que ele não quisesse só usar a amiga, porque ela dizia que esse rapaz era 10 anos mais jovem do que a amiga, e porque ele estava desempregado. Os paramédicos, quando foram até lá, eles deram o depoimento que encontraram duas facas, uma faca caída no chão e a outra faca que estava no corpo do Renato, e que essa faca logo caiu quando eles mexeram no Renato. O Renato realmente disse que sim, que ele tentou tirar a própria vida, porque não poderia viver sem a esposa. E ele disse que a culpa do que aconteceu era 50% dele e 50% da Anne, porque os dois estavam discutindo por causa de um outro homem, e porque ela tentou tirar a vida dela, só que ele também não sabia se ia tentar tirar a vida dele. Ele disse que tentou fazê-la parar e acabou ocasionando um acidente. Bom, a promotoria terminou falando que você não espeta uma faca no corpo de alguém se não quiser realmente fazer uma bela de uma maldade. E que estamos no século 21, e que a mulher tem direito de fazer o que quiser, inclusive terminar um casamento no qual ela não está feliz. Bom, o júri demorou duas horas e trinta minutos, e foi um júri unânime. Todos decidiram que Renato era culpado, que não tinha como a Anne ter tirado a própria vida. Então, houve o julgamento, e no dia 22 de outubro, coincidentemente, perto da morte da Anne, e a data que seria um outro aniversário de casamento deles, no dia 22 de outubro de 2021, ele foi condenado à prisão perpétua. Como eu já disse, a pena lá na Irlanda por tirar a vida de alguém é a prisão perpétua. Bom, eu sempre termino a história contando, falando um pouquinho, né, do meu ponto de vista, só que dessa vez eu quero deixar o ponto de vista da mãe da Daniele. Ela deu uma entrevista, e foi isso que ela disse na entrevista. Não há mais nada que possamos fazer por Anne. Tudo que não resta agora é tentar avisar outras mulheres, dizer a elas se estão em uma situação como a de Anne, estão com um parceiro como ele, saiam agora. Ele matou minha filha depois de seis anos, humilhando-a todos os dias, mesmo vivendo às custas dela, porque ela iria deixá-lo. Não havia nada além de ódio naquele ato. Bom, então esse foi um caso de hoje, onde o homem tentou colocar a culpa na própria mulher. Isso me lembrou um caso também que eu trouxe há algum tempo atrás, não é antigo, é até recente, no caso da Kate Beagle, onde basicamente no tribunal o suspeito contou a mesma história. Vou deixar esse link aqui para vocês, se vocês ainda não assistiram a esse vídeo. Bom, então terminamos aqui, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e a gente se vê num próximo caso. Tchau!